Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vila Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo Do lado de cá que vos fala seu amigo Romulo Cássio, salve, salve, alegria, salve, salve todas as coisas boas da vida Diretamente aqui de Boston Road É meu amiguinho, o negócio não é brincadeira, estamos na Inglaterra e vamos passar o final de semana aqui na terra da rainha, meu amigo Não tive outra opção, meu horário não dava para chegar na França, vou ter que ficar por cá Estou descendo para o Truck Stop, aquele estacionamento que eu apresentei para você aí nos últimos vídeos Onde eu mostrei as dependências do estacionamento, o restaurante Então vamos ficar lá, porque lá tem uma estrutura, tem restaurante, tem banheiro para fazer uso Então com a ordem da empresa, estamos descendo para lá E vamos aqui nesse batido, pelas estradinhas até chegar Eu vim fazer um carregamento de estruturas metálicas, mas quando cheguei aqui na empresa É uma empresa de engenharia estrutural Me carregaram uns equipamentos, tipo caldeiras, esteiras, esteiras industriais Então estou carregado com equipamento industrial leve, apenas 7 toneladas Então você vai conferindo aí essa bela estradinha, estamos na A16 E vamos esse batido por cá Região muito bonita, é uma região rural Percebi aqui a presença de muitas máquinas agrícolas Muitas terras produtivas, muitas plantações E o verde, né pessoal, sempre constante Mesmo não tendo o clima favorável A natureza ajuda com sua beleza, né Olha aí do lado direito, plantação de coisa Tudo amarelinho Tem que ficar atento Região cheia de radares Baixa velocidade Qualquer descuido é fatal para multa Já deixa o seu like aí no vídeo Não esqueça do like, muito importante Contando com a força, com o apoio de todos vocês Como sempre Aqui no Vida Imigrante de um Brasileiro O famoso VIB Já acessou o Telegram do Vida Imigrante? Não, você não conhece o Telegram do Vida Imigrante? Então vou deixar para você o link logo abaixo Acesse, venha fazer parte do grupo do Telegram do Vida Imigrante E também participe aí da comunidade Do Vida Imigrante no YouTube Temos vários canais de comunicação Comunidade no YouTube Facebook do Vida Imigrante Telegram do Vida Imigrante Também tem o Instagram do Vida Imigrante É só você entrar aí nas plataformas E digitar aí Vida Imigrante de um Brasileiro Que vai aparecer Desculpa para não Nos comunicarmos Não existe Velocidade de 50 milhas Só lembrando Não são 50 quilômetros São 50 milhas Slow Velocidade baixa Devagar Estamos a 187 milhas Do truck stop Vamos levar aí aproximadamente 4 horas Para fazer essas 187 milhas Olha aí Baixa velocidade Baixa velocidade Muita gente Se refere aí A mão de direção Por causa da Da forma de conduzir Mas não é complicado não pessoal É questão de costume Você A partir do momento que você entra aqui na Inglaterra Você coloca na sua cabeça Que você tem que andar na contramão Você não pode tirar isso da sua cabeça Essa é a forma que eu Que eu criei Para Para que minha mente não Não Faça pegadinha comigo Eu tenho que andar sempre na contramão A única coisa mais difícil Que pode ser mais difícil Para muitos aí É quando você entra numa rotatória A rotatória você vai fazer ela para a esquerda Aí você está com aquela De ir para a direita Até seu corpo quer ir para a direita Sua cabeça quer ir para a direita Mas não pode Você não pode esquecer disso Você vai para a esquerda E dá uma sensação muito ruim mesmo Né? Você passou a vida andando pela direita Agora Porque está num território Onde as normas são diferentes Você vai ter que andar pela esquerda Olha aí uma Ferrari Aí vai A região muito bonita e produtiva E rica Somente mansões Como eu estou carregado com equipamentos industriais Tem um equipamento ali atrás Gigante E está amarrado com cinta e tudo mais Mas mesmo assim Tem que ter muito cuidado nas curvas Porque Ele está calçado Está apoiado num calço Para não descorregar Mas mesmo assim Não dá para abusar E por cá vamos nós Muita criação de ovelhas Muitas ovelhas Teve um local que eu passei Eu não contei não Mas Pela quantidade de cabeças que eu vi Ali não tinha menos de Oitocentas cabeças de ovelhas Caminhão limpa a fossa Eita Servicinho deve ser igual Caminhão limpa a fossa Como sempre Para variar Tempo nublado Como sempre As estradas Muito bem sinalizadas O cara só anda errado Se ele quiser mesmo Não tem desculpa Eu passei ontem Numa estrada Num trecho da estrada Quando estava vindo para cá E eles tiraram o asfalto E estava fazendo Outro asfalto Aqui não põe Não põe asfalto em cima de asfalto Não Eles tiraram o asfalto Ficou só no Na terraplanagem E Já estavam providenciando Outro asfalto Então como estava Só na terraplanagem Velocidade era 20 milhas E Aí vem explicando Nas placas Eles explicam Nos detalhes Mantém a velocidade Em 20 milhas Por causa da projeção De Pedras Cascalhos Olha aí 40 milhas Daqui para frente Uma dica que eu dou Para os amigos Que vêm para o trecho Na Europa Esse caminhão aqui Não coloca à minha disposição O velocímetro Em milhas Ele me dá a opção De configurar A quilometragem Em milhas Mas Somente para Cálculos internos Dele Cálculo de média Essas coisas Mas ele não me dá Visualmente A velocidade Em milhas Então o que eu faço E Que eu confio Até mais No Zé Roela Eu Antes de entrar No território inglês Eu já Deixo programado O Zé Roela Para Me acompanhar Em milhas Eu tiro do quilômetro Não deixo O seu GPS No quilômetro Já passe ele Para milhas Antes de você Sair do trem Ou do barco Porque assim Que você sair Do trem Ou do barco Você não É uma preocupação A menos Para você ter que mexer Então você vai Seguir a sua velocidade Pela velocidade Do GPS Que segue A velocidade Do satélite Do satélite Tá certo Então você não Corre o risco De cometer Infrações Por causa da velocidade Eu tô indo Eu tô indo aqui Eu tô indo aqui A 30 32 29 32 Kilômetros 32 milhas Então Se você não Fizer Essa configuração Antes De Sair do seu Meio de transporte Da França Pra cá Você acaba Esquecendo Aí você vai Fazer no meio Do caminho Você já vai Estar mexendo GPS Com o caminhão Em trânsito Vai passar Por um policial Que vai Fazer engolir Uma multa Como fizeram Comigo Na Espanha O cara Simplesmente Eu estava Numa estrada Que não tinha Ninguém Não tinha Ninguém Você não vê Um policial Mas no momento Que eu fui Com a mão No GPS Eu não sei O que eu arrumei Porque A mente Fica focada Naquilo ali No momento Que eu fui Com a mão No Zé Ruela A polícia Estava logo Escondida Atrás No meu ponto Cego Lá atrás Eu não estava Vendo Não tinha Para mim Não tinha Carro nenhum Atrás de mim Aí foi a conta Vieram Vieram Devagarinho Na hora Que eu assustei O carro Da polícia Estava aqui Do meu lado O policial Até achou Que eu estava Mexendo Mexendo No telefone No celular Eu expliquei Para ele Que eu estava Mexendo No GPS Que tinha Desprogramado Não teve Conversa Me levou Para uma área Fez uma multa Se eu pagasse Na hora Seria 100 euros Se eu deixasse Para pagar Depois Seria 200 É outra dica Também Para você Ande Sempre Por toda a Europa Ande sempre Não é obrigação Sua Mas É Para você Conseguir Desenrascar Sair fora Sair fora Enrascadas Sair fora Das frias Que a gente Acaba entrando A qualquer momento Mantenha sempre Um saldo positivo Na sua conta Bancária É uma dica Que eu dou É um conselho De amigo Deixe sempre lá 100, 200 euros Na sua conta Não manda Toda a sua fortuna Para o Brasil Não manda Deixe um dinheirinho Guardado Porque você pode Precisar Isso aí Vale Para a sua saúde Para o seu dia a dia Para você ir no supermercado Porque tem gente Que manda o dinheiro Todo e fica sem nada Na conta Tem tanta conta No Brasil Para pagar E quando entra Qualquer dinheiro Que quer mandar tudo Para lá Mas não pode Deixa sempre Um saldo positivo Na sua conta Você que vai vir Para o internacional Mantenha sempre Com você Um cartão de crédito Pessoal Só interrompendo Um pouquinho A nossa conversa Quero mostrar Um negócio Que eu encontrei Aqui na Beira da pista O pessoal aqui Tem o costume De fazer isso aqui Aqui com certeza Aconteceu um acidente grave Então eles vêm No Brasil também tem Colocar as cruzes Mas aqui eles colocam Os pertences Que era da pessoa No momento do acidente Então deve ter sido Um motoqueiro Porque tem um sapato Tem uma mala E as botas Até a calça Então eles tem Esse costume Na Espanha também Tem esse costume Estamos nessa região aqui E Dei uma paradinha aqui Só para mostrar Para vocês Interessante Olha aí Terreno já pronto Para receber Plantação Todo arado Muito legal Como eu estava Dizendo para você Tenha sempre Uma carta Na manga Mantenha sempre A sua conta Bancária Com saldo positivo Deixa lá os 100 200 euros Você que vai vir Para o transporte Internacional Porque pode acontecer De você ter que Você mesmo Você mesmo Se desenrascar Porque você está longe Da empresa Está longe do país De origem E tudo pode acontecer Você pode passar mal Precisar de um dinheiro Pode precisar de um transporte Pode precisar pegar um táxi Então deixa sempre Um saldo positivo Na sua conta Não precisa ser Grandes fortunas não Mas deixa lá Um saldo Lá na sua conta Para quando acontecer O que já aconteceu Comigo E eu tive que fazer O uso Da minha própria conta Para poder desenrascar Porque senão O que que ia acontecer Eu ia ficar ali agarrado Meu horário ia ficar apertado Por causa daquela Daquela situação Né E onde pode acontecer De você precisar Da sua conta bancária Ontem mesmo Quando eu estava vindo Aqui para essa empresa Carregar Eu estava na A57 Se não me engano 57 ou 56 E uma estradinha Começa aqui E do nada Do nada Numa curva Surgiu lá Uma praça de pedágio Com três cabinezinhas Pequenas Fiquei surpreso Porque não tinha Programação de um pedágio Mas apareceu E eu estava ali Com o caminhão Não tinha como Dar uma ré Não tinha como Sair da pista Não tinha como fugir Né Jamais iria fugir Né Mas Eu tinha que resolver Aquela situação Eu ia Chegar ali Como muitos fazem Chegar ali Liga pro patrão Ó tem um pedágio aqui Tem que pagar Como é que faz E tal Não Já peguei meu cartão Cartão de crédito Eles aceitam somente Cartão de crédito Já peguei o cartão Saquei ali Paguei uma libra Uma libra O que vale uma libra Pra muitos aí Vão chiar né É um absurdo Pagar conta pro patrão Então Não tá pagando a conta Pro patrão meu amigo Você tá pagando a conta Pra salvar o seu lado Você tem que chegar Você tem que sair dali Daquela situação Eu vou Eu vou preferir Ficar ali parado Ali uma hora Duas horas Ali esperando É Patrão liberar dinheiro Na conta Pra pagar uma libra Então o negócio É resolver a situação É sair daquela situação A gente tem que procurar Ser prático Mais Mais A gente tem que procurar Ser o mais prático Possível Tem pessoas que tem o dom De complicar a situação Coisas simples Eles tem o dom De conseguir complicar Então Essa é uma dica O cartão de crédito Paguei 95% O GPS Para não cair Sair daquele lugar É sair daquele lugar Claro que se for Algo mais grave Um acidente O caminhão O caminhão O caminhão quebrou O caminhão quebrou O diferencial Quebrou a caixa Explodiu o pneu Você não vai lá Comprar um pneu Não vai lá Comprar uma caixa Não vai comprar Um diferencial Pro caminhão Mas Essas coisas bobas Tira lá sempre O recibo Se for de competência Da empresa E a empresa For honesta Com o funcionário Ela vai pagar A conta Não vai nem Entrar em detalhes Sabe que você Trabalha honestamente Você não ia passar Ali por Por querer Às vezes Nem a empresa Sabe também Que existe aquele pedágio Então É assim que a coisa Vai funcionando Tem que procurar Ser eficiente O máximo Possível É isso que eu tento Passar pra minha galerinha Lá em casa Não complique Descomplique Seja objetivo Tem gente que Complica demais As coisas Você fala A com a pessoa A pessoa entende B, C, D Mas não entende O A que você falou E por cá Vamos nós Estamos na A16 Olha aí A rotatória Que eu disse Pra esquerda Dá uma vontade De ir pra direita Mas não pode Não pode Vai pela esquerda Faça as curvas Sempre suave Evite Movimentos bruscos Tenho visto Alguns vídeos Na internet De motoristas Não digo Que seja motorista Porque aquilo Não é profissional Os caras carregando Pedra No Brasil Essas pedras ornamentais Aquilo é no Nordeste Com certeza Ou no Espírito Santo Uma região Dessa aí Coloca lá Um Um coitado Na curva Com a câmera Filmando E vem lá Os três Descendo o cacete Nos carros Fazendo curva Baixando Do lado da suspensão Pra fazer Tirar onda E o outro Se esbaldando Achando que tava Matando a pau Aí tinha Dois caminhões De carga Perecível E o último Era um Volvo Carregado Com pedra Ornamental Fazendo curva A cento e tanto Por hora A pedra Daquela lixia Em cima Da carreta Do cidadão Não sobra nada Pra ele contar A historinha Pra ele contar As vantagens Da estrada É impressionante Impressionante Como que Um 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 empresário Pode colocar Uma máquina Uma arma Tão perigosa Na mão De um Responsável Tudo bem Que na hora Da entrevista Muitos E conseguem Enganar Se passam Por Profissionais Que aconteceu Aqui com a minha Minha lona abriu Vou ter que parar Aqui pra poder Poder resolver Ele Aí tá vendo São Imprevistos Que acontece Eu acho Que eu não Prendi ela direito Olha aí Pessoal Esse aqui abriu Abriu a ponta Eu acho Que eu Prendi ela Errado Lá em cima Então vou ter Que soltar Tudo embaixo Pra poder Colocar ela No lugar Tá vendo São coisas Que acontecem Faz parte Aí já coloquei Já tá tudo Em ordem Tudo no lugar Esticadinha Ela tinha Soltado Lá em cima Acho que eu não Prendi ela direito Soltou Mas tá tudo ok A carga tá Toda em ordem Bora lá Lavar a patinha Seguir viagem Bora É Faz parte Do Do ofício Né Coisinhas Bobas Que acontecem Vai lá E resolve Nós acabamos Eu acabei de falar Com você aí Agora sobre A praticidade Né E aconteceu Aqui A lona soltou Vai lá E arruma Não tem que Ficar no chororô O negócio é Resolver Mais uma Rotatória Pra você Conferir aí Andando pela Esquerda Andando na Contra mão Você está na Contra mão Meu amigo Estou na Contra mão Continuamos Na A16 A Vantagem Dessas Das As Muita gente Não gosta de Andar Nas As Na Inglaterra Que são Estreitas Né Mas ela tem Uma vantagem Tudo tem seu lado Positivo Né Ela tem mais áreas De Descanso Por exemplo Ali Soltou A lona Né De imediato Apareceu uma área Pra eu Parar Se eu tivesse Numa Autopista E Com certeza Iria ter uma área Pra me parar Mas seria Quilômetros E quilômetros A frente Seria provavelmente Uma bomba De combustível Né Um lugar próprio Pra parar Mas Demoraria mais tempo Provavelmente E aí meu amigo Tá gostando do vídeo Então já Deixa o like Faça seu comentário Logo abaixo Aí estamos falando de área Saímos daquela Já tem outra Aqui na frente Do lado direito Tem um colega parado Fazendo pausa Tudo bem Que não tem nada Só tem uma lixeira Mas tem um lugar Pra você parar Porque tem hora Que essas áreas Valem ouro Acredite Se quiser Esses pedacinhos De espaço Ali vale ouro É disputada a tapa Dependendo do horário Quando Você meu amigo Que vai vir Que vai vir Para o trecho Ou mesmo você Que vai vir A passeio Você tem que Fazer todo O seu trajeto Já imaginando Pode acontecer Algum imprevisto Com o carro Você precisa Para parar Então Aí quando você Você precisa Esse pedacinho Essa pessoa Esqueci Ela me dando Os parabéns Pela volta O retorno Nas estradas E dizendo Que nessa temporada Agora eu estou mais light A partir do momento Que você põe Você põe um Objetivo Na sua vida Uma meta A seguir As coisas Acabam se tornando Mais fáceis Já coloquei Na minha meta Todo mês De dezembro Eu vou embora Para o Brasil Não tem conversa Não tem chororô Vou para o Brasil Em dezembro Volto em fevereiro Até resolver Em definitivo Se eu volto Definitivamente Para o Brasil Ou se eu fico Definitivamente Aqui E minha família Volta para cá Isso aí A gente ainda não sabe O que vai acontecer Ainda tenho alguns Objetivos a atingir E o futuro Só Deus pertence Mas a partir do momento Que você tem um objetivo As coisas se tornam Mais leves Eu Há um tempo atrás Andava meio Angustiado Não com coisas graves Mas Comigo mesmo E isso Acho que refleti Aí nos vídeos Estava meio Nervoso Reclamou Eu sempre fui E tem que ser A gente não tem que ser Acomodado com as coisas não Tá bom Reclama Tá bom Elogia Agradece Se está ruim Reclama Vai para cima Não tem conversa Não pode ser passivo Você tem que ser ativo O tempo todo Ligado 220 volts Esse ano Apesar das dificuldades Que todo mundo Teve aí Eu Até Até o momento Infelizmente Eu perdi Três tios É complicado Pessoas ativas Pessoas ligadas Saudáveis E do nada Cai e falece E vai embora Deixa todo mundo Para trás Então é meio complicado Por causa dessa pandemia Colocada aí No mundo Mas isso aí Vai ter um retorno Com certeza A quem provocou Tudo isso Todo mundo sabe Quem foi Mesmo com todas As dificuldades Que nós enfrentamos Esses anos aí Passados É Esse meu retorno Aqui está mais light É Depende também De onde você está trabalhando Depende se você Dorme à noite Quando você não dorme à noite Tudo se torna Tudo se torna Difícil Até o abrir dos olhos Fica difícil Eu que depender de mim Não entro mais em empresa Para trabalhar Rodar somente à noite Tudo bem Você rodar um dia Ou outro Que for necessário Para a empresa Ou até para você mesmo Tudo bem Mas que se torne Uma obrigação Como já foi aí Em outras empresas Rodar só à noite Ninguém merece Não vale a pena Você perder a sua saúde Perder a noção Não dá Não vale Não tem dinheiro que pague Antes Eu vi o pessoal falando Ah não Não vou para essa empresa Tal Porque roda à noite E tal Eu falava Que era frescura Que motorista Não pode ter frescura Não é questão de frescura É questão de Sei lá cara Viver Qualidade de vida A gente já não tem Qualidade de vida Vocês veem aí Nos vídeos Todo mundo Todos os youtubers Que trabalham com caminhão Tudo bem que tem uns aí Que mostram coisas Que não existem Conta muita fantasia Então nem chamam isso De caminhoneiro Mas vocês podem ver nos canais mais sérios Que tem De autênticos caminhoneiros Que a vida não é fácil Não é fácil Aí você já tem a dificuldade de trabalho As dificuldades Os obstáculos diários Aí chega a noite O horário sagrado Não dá Não dá cara Não vale a pena Deus Aqui Aqui na Na Europa Tem uns países aí Que o pessoal é mais severo Com relação a esse lance Da noite Pessoal aqui Não troca A noite pelo dia Não troca Diferente do Brasil A noite a galera Vai pra rua Aqui deu a noite Vocês já viram Em vários vídeos Que eu fazia a noite Quando eu tava rodando de madrugada Passava pelas cidades Cidades fantasmas Pleno Natal Pleno Natal Pleno Réveillon A cidade fantasma O povo tá dormindo Deu determinado horário Da noite Escureceu A galera já tá entrando Pra dentro de casa E vai dormir Então o sono Reflete no seu dia a dia No seu bem estar No seu ânimo Isso aí a gente não pode perder Não Isso é o mínimo Isso é o mínimo A noite não foi feita Para trabalho A gente trabalha de entrevida Então tem que ficar ligado Nesses pequenos detalhes Pra que a gente possa viver Um pouquinho melhor Um pouquinho Só um pouquinho de qualidade Custa nada Uma vez ou outra Uma aqui Outra colar Essa empresa Em que eu me encontro Tá tranquilo Na outra também Que eu tava Na caçamba Apesar dos pesares Dormia toda vez Da noite também Se não fosse lá O problema Lá dos pagamentos Chegava o dia De receber Lá o ordenado Era o dia Que a galera Ficava com pressão alta Se não fosse isso Eu estaria lá Até hoje Porque o serviço Era bom Apesar de Às vezes carregar merda Mas faz parte O serviço era bom Eu sempre gostei da caçamba A caçamba Você trabalha menos Na caçamba Mas assim Chega o dia Do ordenado O ordenado Não tá na conta E não dava Mas dormia Toda noite Também Toda noite Ligado Na cama Então é isso aí Que vale a pena Pode trabalhar O dia todo Pode ralar O dia todo Pesado Carregando piso Passando raiva Com o fornecedor Com o cliente Porque a gente depende De outras pessoas De terceiros Pra realizar O trabalho Com excelência Mas chegou a noite Cara Você encostou A cabeça No travesseiro Pra dormir Tem preço Não Não tem preço Fica a dica Aí pra você Está pensando Em vir Para o trecho Internacional Aqui na Europa Dê preferência Para empresas Que Te dão Um pouquinho Mais de qualidade De vida Mais uma Rotatória Como diz Os portugueses Rotunda Rotunda Teve um seguidor Aí que disse Que dá gastura Ele fica Ele fica nervoso Com Com as manobras Que ele Que ele vê Aqui no canal Andando pela esquerda Ele falou Que dá Dá gastura Ele começa Até a se coçar Mas é tranquilo É questão de costume Isso Estamos Na região De Spalding Continuamos Na A16 A A A16 A A A16 A A1 I A A16